Violão, com Fábio Zanon. O Violão Brasileiro. Nossos intérpretes. Fábio Zanon, segunda parte. Até os primeiros anos do século XX, era praticamente impensável para um compositor que não tocasse violão escrever algo de mais consequência para o instrumento. Desbravadores como Respigue, Manuel de Falha e Moreno Torroba abriram um precedente. E a partir dos anos 20, uma variedade considerável de compositores, cuja preferência estética ia do romantismo tardio mais desbragado ao incipiente serialismo, começou a escrever para violão. A partir daí, um técnico se faz necessário, o revisor, ou seja, o violonista, que testa a propriedade e a eficácia da escrita algo idealizada do compositor, que naturalmente carece da experiência tátil direta com o instrumento. Normalmente, o revisor tem a seu dispor duas abordagens. A primeira tenta se aproximar literalmente das notas, assim como foram grafadas pelo compositor. A segunda tenta ler nas entrelinhas e imaginar o tipo de efeito que o compositor tem em mente e ajusta, de uma forma mais ou menos imperceptível, uma escrita pouco confortável a uma outra realização, tecnicamente mais fluente, mas que soa, exatamente por causa disso, mais próxima do gesto sugerido pela escrita do compositor. O resultado dessa revisão depende da perícia, da experiência, do conhecimento e do bom gosto do revisor, e claro, da paciência do compositor. No final das contas, todos buscam uma coisa só, fazer a música funcionar. Muitas vezes o compositor se equivoca e não há cirurgia que faça funcionar uma música que está, desde o berço, mal concebida para o violão. Isso é particularmente dramático em obras para violão e orquestra, onde um instrumento solista tem de se mostrar pleno e vigoroso. A minha primeira gravação comercial de um concerto para violão e orquestra envolveu uma boa dose de intervenção e foi feita sob pressão. O compositor belga Jan van der Rost, por influência do maestro brasileiro Dario Sotelo, me convidou a fazer a estreia do seu Concerto de Homenache, em Antuérpia, seguida de uma gravação. Idealmente, eu ficaria pelo menos um ano trabalhando num projeto como esse, mas neste caso nós travamos contato em dezembro de 2001, e a estreia estava marcada para o início de março do ano seguinte. Eu passei o mês todo de janeiro e metade de fevereiro em turnê, e nesse período só foi possível revisar a parte solista. Estudo propriamente dito, infelizmente, resumiu-se a 15 dias. Nesse período eu tive o pesadelo recorrente de chegar para a sessão de gravação e enroscar em alguma passagem. Isso, claro, sob os olhares de desaprovação dos músicos do orquestra e os impropérios do regente. A estreia foi um pouco intranquila e por isso eu fico até surpreso ao constatar que a gravação ficou bem boa e transcorreu em brancas nuvens. Na verdade, eu acho que é tecnicamente uma das minhas melhores gravações. Jan van der Roeste é trombonista de formação e uma parte considerável de sua obra é escrita para a banda. Na verdade, ele é um dos compositores de música de banda sinfônica mais respeitados no mundo hoje. Este concerto, entretanto, é feito para a orquestra sinfônica, mas em muitos momentos na revisão eu tive de imaginar como que um instrumento de sopro realizaria certas passagens para tentar encontrar um equivalente violonístico, a sua profusão de deslizamentos descendentes, longas linhas, trêmulos, etc. O título Concerto de Homenaje é uma homenagem ao centenário do autor do mais célebre concerto do século XX, Joaquim Rodrigo, autor do Concerto de Arrues. A influência de Rodrigo se faz sentir no caráter noturno, no uso do corno inglês para o tema do segundo movimento, e no uso de temas quentes que nos remetem à atmosfera das festas meio espanholadas. A orquestração é absolutamente perfeita. Eu fico satisfeito em ter estreado uma obra que é útil, que pode ser usada em qualquer ocasião, que merece exposição frequente e preenche uma certa lacuna na literatura do violão. A orquestração é muito perfeita. 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 Amém. 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 Ouvimos de Jan van der Rost o segundo movimento La Melancolia e o terceiro La Fiesta do Concierto de Homenagra para o violão e orquestra tocado por Fábio Zanon, o voz criado ao violão e Fiaminghi, orquestra de câmara regida por Rudolf Werthen esta é uma gravação que foi feita em Antwerp em 2002 e foi feita com o violão Daryl Perry de 2000 o violão é um instrumento que resiste a categorização se na primeira metade do século XX ele procurou através de Segovia sobretudo, provar-se um instrumento pleno para a música clássica hoje o violão clássico é um instrumento que mais naturalmente se presta ao cruzamento de gêneros ao trabalho de compositores e intérpretes ao arranjo e à transcrição de uma certa forma o trabalho de revisão é uma espécie de transcriação como a sonoridade do violão tem uma vocação camaleônica a arte da transcrição encontra nele um terreno fértil e cobre um espectro de 500 anos de música eu tenho tocado Domênico Escarlate desde que comecei a estudar violão mas por volta de 99 eu estava tentando ter alguma ideia do que gravar e notei que esbarrava em escarlate a toda hora eu peguei as 555 sonatas para cravo de escarlate na biblioteca e passei um mês de puro de leite lendo todas elas separei umas 100 que daria um caldo cheguei a esboçar a transcrição de umas 30 aprendi 15 e no CD entraram 13 eu acho que é o CD onde eu melhor reconheço a minha sonoridade para falar a verdade ele foi gravado na Inglaterra com o violão abriu 86 problemas contratuais levaram atrasos de 6 anos para o lançamento que só aconteceu em 2006 a transcrição cria uma fertilização de via dupla nela buscamos tanto acrescentar uma nova dimensão expressiva ao original quanto ampliar os recursos do próprio violão já que não há em teoria nenhuma relação entre o material musical e a configuração dos dedos sobre o violão algumas dessas sonatas parecem música original de tão naturais que ficam mas para outras eu tive de desenvolver um certo arsenal de sonoridades de possibilidades de articulação e ornamentação e apelar até a escordatura ou seja mudar a afinação do instrumento a primeira sonata que eu vou mostrar usa a sexta corda afinada em dó e a quinta em sol isso confere uma sonoridade mais rústica que sublinha o caráter pastoral dessa música a segunda sonata que eu vou mostrar era uma favorita de Brahms ela começa de uma forma bem convencional mas no início da segunda parte temos a impressão de que o compositor surtou para tocar essas modulações selvagens de escarlate eu tenho de reafinar a corda mais grave do violão duas vezes enquanto eu toco para isso eu tiro partido de umas curtas pausas que tem nessa sonata o efeito meio circense que isso cria ao vivo obviamente perde-se um pouco na gravação o efeito meio circense o efeito meio circense A CIDADE NO BRASIL 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 Em 25 anos de carreira, eu já estudei em algum momento todos os seus solos de alaúde, violino, violoncelo e flauta, que somam 18 obras bem longas. Eu devo ter tocado em público pelo menos um terço delas, mas eu só gravei comercialmente uma das sonatas. Porém, eu tenho uma ou outra gravação ao vivo de transcrições que soam mais ou menos convincentes. Bach é um universo autorreferente. Eu o comparo ao xadrez ou a um poema como a Divina Comédia. Ele preenche todo o espaço ao qual se circunscreve, com leis tão rigorosas e abrangentes, e ao mesmo tempo tão consequentes e elásticas, que nós chegamos a acreditar que não existe um mundo além dos seus limites. Nada é deixado ao puro acaso, mas o domínio técnico e o controle de qualidade são tão absolutos que raramente ele soa manipulado ou simplesmente escolástico ou formal. Uma transcrição, para mim, tem de guardar essa qualidade. Para além disso, a interpretação pede um argumento muito claro e intelectualmente coerente. As obras de violoncelo são particularmente chatas de se transcrever, pois o autor seleciona o material perfeitamente de acordo com os limites bem estreitos que o cello solo pode fazer. E qualquer acréscimo pode ferir a intenção elusiva do original, que propositadamente não diz algo para deixar que a imaginação do ouvinte preencha o que não pode ser dito. Eu espero ter respeitado esse aspecto de sua arte ao inflar um pouquinho o material original, como ele naturalmente faria, em um instrumento de recursos outros. Se eu bem me lembro, eu toquei somente quatro movimentos dessas fit, porque eu não fiquei satisfeito com os outros dois na época. Mas esses quatro trazem esse regozijo, essa vitalidade rítmica que eu acho essenciais à música de Bach. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 e interpretação minhas, Fábio Zanon. É uma gravação bem precária, feita ao vivo, em Marília, se eu bem me lembro, por volta de 88 ou 89. Nossos agradecimentos a Gilson Antunes pela consultoria. Se você quiser enviar seus comentários, por favor, escreva para o e-mail violão, arroba culturafm.com.br Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo programa. A Cultura FM apresentou Violão com Fábio Zanon Gravação e montagem Almir Amador Produção Glaucia Molina